A polícia militar foi acionada a comparecer em um estabelecimento comercial na avenida Hugo Frei no Jardim Aldorado em Ariquemes para atender uma ocorrência de furto a estabelecimento comercial A vítima ligou para a central de operações que de imediato despachou para o local uma guarnição A guarnição ao chegar no local foi relatado pela proprietária do estabelecimento comercial Ela informou que estava em casa, o estabelecimento fica na parte da frente Quando viu o alarme disparar de imediato, saíram para ver o que tinha acontecido Ao chegar no estabelecimento comercial, constataram ali tudo revirado Pelo jeito arrombaram a porta, entraram pela porta ali E o que acontece? Foi constatado que levaram sacolas de peças íntimas da loja Então está certo? Levaram duas sacolas ou três sacolas da loja Pelo circuito de filmagem, ela pôde visualizar que pelo jeito era um rapaz e uma mulher Informações extra-oficiais Nós tivemos um furto então em estabelecimento comercial Ariquemes Na avenida Hugo Frei, no Jardim Aldorado A polícia civil agora está investigando o caso A polícia civil agora está investigando o caso